Então, você aperta o botão de soneca. Você cedeu. Eu sei que você só quer dormir mais 5 minutos. Eu sei que você só quer dormir mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. E eu estou te dizendo. Não. Não. Aqueles 5 minutos. Esses 5 minutos não valem a pena se prostrar diante da fraqueza. Se prostrar diante da procrastinação. Não faça isso. Seja forte. Seja poderoso. Seja agressivo. Levante-se. E levante-se agora. É aqui que você vence. Esta é a primeira batalha do dia. Esta vitória estabelecerá sua mentalidade para o resto do dia. Portanto, não seja fraco. Não durma. Não vacile. Levante-se. E avance agressivamente no caminho da vitória. Todos os dias, quando você acorda, você tem duas opções. Você pode olhar para o relógio e apertar o botão de soneca. Você pode olhar para aquele botão de soneca e apertar. Você pode apertar o botão de soneca e voltar para a cama e sonhar com o que você queria sonhar. Ou então você pode olhar para aquele botão de soneca, chutar o relógio e se levantar e ir perseguir seus sonhos. Se você vai realmente ter sucesso na vida. Se você vai ter isso. Se você vai ter isso. Se você vai conseguir. Eu preciso que você assuma a responsabilidade pessoal. Eu quero que você diga o motivo pelo qual você ainda não está vivendo a vida do sonho. Porque você continua apertando o botão de soneca. É por isso que você não é incrível agora. Você não é incrível porque não conseguiu se levantar cedo o suficiente. Porque disse a si mesmo que eu não sou uma pessoa matinal. Eu não sou uma pessoa precoce. Você não é incrível porque você é preguiçoso. Você não é incrível porque prefere dar desculpas a fazer ajustes na vida. É por isso que você não é incrível ainda. Quando você cortar isso. Quando você cortar esse cordão umbilical. Eu quero que vá se olhar no espelho e prometa ser incrível. Eu quero que você jure que não há mais nenhuma desculpa a partir de hoje. A partir desse dia. Diga pra si mesmo. Eu não vou ficar animado. Não vou apenas ficar animado. Eu estou prestes a começar a dar o meu melhor. A diferença entre as pessoas que falam sobre isso. E as pessoas que fazem isso. É uma simples palavra. Aplicação. Ação. Ação. Elas ouvem. E não apenas ouvem. Digerem. E quando digerem. Bum. Fazem algo incrível com isso. É o seu sonho. Se você vai realizá-lo. Levante a cabeça e faça acontecer. Se você vai conseguir fazer isso. Levante-se e faça o que for preciso. Você tem que comer o sonho. Você tem que digerir esse sonho. Você tem que dormir com o sonho. Você tem que sonhar com o sonho. Você tem que ver quando ninguém mais vê o sonho. Você tem que sentir quando não é tangível. Você tem que acreditar quando você não pode ver. Você tem que estar possuído pelo sonho. Pare de inventar desculpas. Pare de esperar que alguém sinta pena de você. Sim, isso vai ser difícil. Mas apenas aqueles que conseguem alcançam a glória eterna. Sim, isso vai ser difícil. 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 Obrigado.